Essa coisa de hashtag Lira e inimigo do povo, eu acho que a gente vê pelo nível de analfabetismo funcional, de analfabetismo político. As pessoas não pensam por si, né? Elas querem alguém que pense por elas, que simplifique temas complexos. Rapaz, você vê os maiores passapano do Lula dizendo que petista é burro e petista não pensa por si próprio. Cara, tem que rir, temos que compartilhar. É muito bom ver a grande mídia brigando com os petistas. Você não sabe o que aconteceu, é que agora foi declarada uma guerra entre o Legislativo e o Executivo. Lira vai pra cima do Lula com tudo e agora todos os petistas começam a dizer que o Lira tá traindo o povo, é o traidor do povo. E aí você tem o passapano do Lula dizendo que esses petistas não pensam por si próprio. É muito bom ouvir isso. Galera, deu ruim pro Barba. Petistas estão em apuros. E será que agora o impeachment está mais próximo? Bom, eu sou o Fábio, dá o seu joinha aí, compartilha com seus amigos. Agora já são 6 horas e 7 minutos da manhã. Joga no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, porque nós temos que nos unir e torcer pra briga. Fábio, mas eu não gosto do Lira. Eu também não gosto do PT. O que eu faço? Vamos torcer pra briga. Vamos torcer pra que eles fiquem brigando cada vez mais. O Lira, ele faz ali do Congresso um parlamento. Ele tira o poder do Lula. Ele quer o dinheiro nas mãos deles. E eu vou explicar pra vocês exatamente o porquê dessa fala da jornalista, a fala do Lira. Você vai entender tudo agora aqui no nosso vídeo. Então antes de qualquer coisa, não esqueça, compartilhe com seus amigos, dá o seu joinha. Vamos lá. A primeira fala do Lira é essa aqui. Vamos lá. Repito, errará grosseiramente qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Em razão, sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta Casa, que tanto serve e serviu ao Brasil em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses que não acompanharam nosso ritmo, nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui humildemente um importante recado. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. Bom, pessoal, ele fala algo. Olha, quem apostar que nós iremos ser omissos, etc., e tal, vai perder. Talvez ele mude, porque o ano passado quem apostou ganhou. Normalmente nós vimos um legislativo que se dobrou, se dobrou de joelho perante o STF. Até não digo que ele tenha se dobrado diante o Executivo, mas ao STF se dobraram. Ficaram de joelho para eles durante todos os anos do Bolsonaro e mais o ano passado. Agora ele diz que não vai dobrar mais o joelho para o Lula e ele vai para o tudo ou nada. E aí você tem que entender. Mas, pô, Fábio, explica para a gente. Eu não estou entendendo. O que está acontecendo? Pessoal, lembra que eu falei para vocês que é ano de eleição? E nós temos duas eleições. As eleições municipais e a eleição do presidente da Câmara e do Senado. Qual é a jogada do Lira? Ele quer que no Senado seja o Alcolumbre, que vai ser o cara, vai ser o cara que já está ali, e na Câmara venha a ser um aliado dele. Ou seja, eles estarão com um partido no Senado, um partido na Câmara, e esses dois partidos estarão juntos fazendo uma coleção. Então eles estão juntos, esses dois partidos. Então o Lira, mesmo fora da presidência, ele terá poder. Porque você sabe que todos os presidentes da Câmara, eles têm ido presos, têm sido banidos, nunca mais têm sido reeleitos, nem mesmo para deputados. Olha os últimos presidentes, né? Lembra dos últimos presidentes? O Batafogo e todos os outros. Todos eles ou foram presos, ou nem entraram mais na política, estão na lixeira. É tipo o governador do Rio de Janeiro. Acabam todos sendo presos e caindo para a política. É uma maldição a cadeira, a presidência da Câmara, digamos assim. Mas aí ele tenta se blindar, ele tenta colocar um dele, um aliado dele como presidente do Senado, e um aliado dele como presidente da Câmara. E talvez na Câmara, pessoal, talvez até seja o próprio aliado ao Bolsonaro. O Bolsonaro pode se aliar a eles, o Bolsonaro pode estar junto a eles, e se unirem nessa questão, né? Porque o PL pode se unir ali para ter um apoio. Então isso pode ser uma jogada estratégica também, para ir contra, no caso, o Lula. Mas essa é a jogada do Lira. E lembrando a você que, quando ele fala das emendas parlamentares, vamos botar aqui o outro vídeo dele, que aí eu vou explicar melhor, você vai entender tudinho do que está acontecendo nessa guerra na nossa Câmara dos Deputados. Vamos lá. Vamos ver o outro vídeo dele aqui. Olha esse aqui. Opa. Garante ao poder legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso, sim, independência e somatório de esforços sempre a favor do nosso país. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque, se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados. Então, aqui, ele vai para cima do Lula, ele ataca o Lula e ele está falando da emenda parlamentar. Ele está falando de dinheiro. Dinheiro. O Legislativo, o nosso Congresso, os deputados, querem o dinheiro. É uma briga por dinheiro. Lula quer o dinheiro e eles querem o dinheiro. Olha, aqui nos Estados Unidos, o dinheiro não fica na mão do Executivo. O dinheiro fica na mão dos parlamentares. Então, eu acho que no Brasil, também, infelizmente, o dinheiro tem que estar na mão de alguém. Então, estar na mão dos parlamentares é melhor do que estar na mão do presidente. Agora, por que o Lira quer o dinheiro nesse momento? Porque agora existem eleições municipais. As eleições municipais, por exemplo, você tem um prefeito. Você tem um prefeito no Rio, prefeito de São Paulo, prefeito na sua cidade. O cara tem feito boas obras. Mas, infelizmente, o povo brasileiro, estamos falando, generalizando, não você que está aqui aprendendo a política, que está entendendo de política. Você está no outro nível. Mas, a grande maioria do povo brasileiro está no nível inferior. Ele está no nível longe da realidade. Então, o que acontece? Ainda que o prefeito tenha feito um bom trabalho, a realidade é o cara vai ali, ele conserta uma lâmpada, conserta um poste, o cara quer dar o voto para ele. Então, o que eu estou dizendo a você? Que o Lira, ele precisa de dinheiro agora para que ele possa, em outras palavras, fazer campanha. Esse dinheiro sendo colocado na mão dos prefeitos e vereadores, e eles concluírem obras agora, no ano de eleição, é o que vai dar uma reeleição a essas pessoas. Entendeu? A reeleição, ela vem através disso. E já os deputados, que vão apoiar alguém para ser um prefeito, um vereador, esse deputado, com suas emendas, ele consegue fazer coisas nessa cidade. E aí, ele consegue eleger essa pessoa como um vereador, um prefeito. Então, a jogada é essa. É dinheiro para eleger essas pessoas, porque sabemos que é o primeiro passo para uma grande jogada em 2026. Primeiro, você coloca os prefeitos, você coloca os vereadores, e esses vereadores e prefeitos, eles conseguem ser cabos eleitorais para deputado federal, para senadores. Então, essa é a briga. Eles não querem o Lula no poder, não quer o Lula com tanto poder. O Lula quer o dinheiro, porque o Lula quer fazer essa compra de votos, e eles não querem que o Lula tenha o dinheiro, que tem que ter o dinheiro a eles. Então, é uma briga por dinheiro. Como eu expliquei, o Lira, ele quer dinheiro para fazer mais votos, ele quer o dinheiro para colocar um presidente da Câmara e o presidente do Senado estarem aliados. Por isso que você vê que o Congresso brasileiro está cada vez mais forte. Ele ainda está fraco comparado com o STF, que eles não conseguem fazer nada contra o STF. Mas, eles estão muito mais fortes que o Executivo e provavelmente o STF será o próximo. Então, por isso que aqui você vai entender agora que chegou aquela fala da jornalista ali que falou aquilo dos petistas. E vale a pena a gente ver de novo. Vamos lá. Acompanhando nas redes. Hoje, essa daí era uma hashtag que subiu. Lira, inimigo do povo. Você acha que ele pode ter esse título, Madalena? Por que estão falando que ele é o inimigo do povo? Ele é mesmo o inimigo do povo? O que tem nesse discurso dele que causou essa reação contra Arthur Lira? E como é que você vê esse enfrentamento que existe neste momento entre ele e o governo? Essa coisa de hashtag Lira, inimigo do povo, eu acho que a gente vê pelo nível de analfabetismo funcional, de analfabetismo político. As pessoas não pensam por si, né? Elas querem alguém que pense por elas, que simplifique temas complexos. Elas querem fingir que entendem do que não entendem e querem, sobretudo, sinalizar virtude, né? fingir que estão preocupadas com política, que estudaram. Então, fazem uma hashtag dessas que, assim, me desculpa quem tem menos de 12 anos e faz essa hashtag aí, tudo bem. Faz parte do amadurecimento, né? rapaz, jornalista petista chamando petista de burro, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque ela está falando disso aqui, pessoal. Olha só, está falando disso aqui. Uma ignorância total que aconteceu agora. É isso aqui que ela está falando. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha, olha só. Olha só o que saiu no Twitter. Olha, corrupto, bandido, inimigo do povo. Ó, Lula, presidente com 60 milhões. Arthur Lira, deputado com 219 mil votos. Acha que é o primeiro-ministro. Só que o pessoal é tão burro que ela está falando, né? A burrice. Porque ele está falando o Lula é o presidente. O Lira, ele é só um dos deputados. Nós temos 513. Né? Porque se a gente colocar deputados, senadores, são 513, pessoal. Entendeu? Aí se você bota mais os senadores ainda, ainda mais. Então, o que acontece? Se você contar todos os votos que tem os senadores, os deputados, juntos, dá muito mais voto do que teve o Lula. Então, você vê a burrice está nesse nível. O nível é esse nível de burrice que a gente vê aqui. Mas vamos voltar lá. as ideias primeiro bem simplórias e depois ir aprofundando isso em camadas. Mas mostra o estado de indigência intelectual da política brasileira. É isso. É Lira, inimigo do povo de um lado. Do lado dos dele deve ter o que acha ele o rei da cocada preta. E assim, prosseguimos sem discutir algo que é importante que o Josias está trazendo aqui. que é o futuro da política com esse presidencialismo de coalizão que a gente tem. Que é o quê? Uma estrutura toda feita para ser parlamentarista funcionando dentro de um sistema presidencialista. Encurrala o presidente da república de um lado. A gente teve o governo Bolsonaro que deu poderes desmedidos ao Arthur Lira. E nós temos ainda um problema no pacto federativo. Por que ele está chiando tanto? Aqui ela diz que o Bolsonaro deu poder ao Arthur Lira. Quer dizer, quando o Bolsonaro era presidente e eles queriam tapar o poder do Bolsonaro, não permitir o Bolsonaro fazer as coisas, eles diziam que o... Cara, esse que é o problema dos passapanos. Como eu falei para vocês, são 513 deputados e mais 81... Quase 600 aí entre os deputados e os senadores. Quase... Bota 600 aí. Um pouquinho menos que 600. 594. Vou botar aí. Então, o que acontece? Antes, quando o Bolsonaro era presidente, eles diziam que essas pessoas tinham mais voto do que o presidente. Porque tem. Se você contar o voto de todos eles, somados, dá muito mais votos do que 60 milhões. É óbvio isso. Mas aí, eles eram a favor do Congresso, do Legislativo, e contra o Bolsonaro. Agora, que o Congresso está fazendo a mesma coisa que fez contra o Bolsonaro, ou seja, o Congresso está assumindo o poder, está tentando tirar o poder do Lula, aí eles ficam do lado do Lula. Até mesmo a Globo News, o pessoalzinho da Globo News, disse que isso é errado, porque o povo votou pro Lula, então o povo quer o que o Lula faça. Só que essa mesma pessoa que está falando que quer o que o Lula faça, é a mesma pessoa que diz que o Bukele é um ditador e ele não pode fazer o que 85% da população votou nele. É a mesma pessoa que fala mal do Milley que teve uma maior votação na história na Argentina. Eles não querem que o Milley faça, não querem que as propostas do Milley passem. Então você vê que são um bando de mentirosos, são um bando de pessoas sem caráter, que simplesmente ficam enganando o povo brasileiro. É isso que acontece. Então eles estão reclamando agora, brigando, mas você vê no fundo do fundo que passa pano. Só que o engraçado do pedaço dessa entrevista é eles falarem a verdade de que o petista não pensa. Olha aí, Lira, inimigo do povo. Arthur Lira, inimigo do Brasil. Corrupto bandido. Lira vigarista. Isto é, o sabotador geral da república. Quer dizer, eles estão revoltados com o Lira. A pergunta é, Fábio, isso traz o impeachment do Lula mais próximo? Sem dúvida que sim. Sem dúvida que uma guerra entre o legislativo e o executivo traz o impeachment do Lula, o impeachment do Lula mais próximo de uma realidade. Eu ainda vejo que está longe, eu ainda vejo que é improvável, mas está muito mais próximo do que estava, por exemplo, no ano passado. Como a gente sempre falou para vocês, o primeiro ano era o ano melhor, digamos assim, do Lula. O segundo ano ele começa a perder a popularidade ainda que está muito perto ali. Você já viu o vídeo que eu fiz ontem, dois vídeos, um mostrando que ninguém estava na rua, que o Lula está expulso da rua. Estou até pensando em fazer uma, botar os dois vídeos juntos e soltar ele de novo, porque o YouTube deu uma amarrada nele. O YouTube não quer que as pessoas vejam aquele vídeo por algum motivo. Estou pensando em botar os dois juntos e soltar de novo como uma estreia. Talvez eu faça isso hoje mais cedo. Então, Deus abençoe a todos que você tenha um dia maravilhoso. Não esqueça, hoje, às 15 horas, voltaremos com a nossa live. Tomara, já está consertando, acho que o som está muito bom, dá para você ouvir melhor. Parou de chover um pouco, melhorou, vamos voltar com tudo hoje, às 15 horas. Deus abençoe a todos, tchau, tchau, que você tenha um dia maravilhoso. Galera, não esqueça de ajudar com o Pix, não esqueça de compartilhar,